Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui rapidinho pra falar sobre Rachel Zegra pois as polêmicas envolvendo a atriz aí não param ela vai ser a nova Branca de Neve nos cinemas e a mídia agora começou a sua operação Passapano não apenas pra defender a atriz, mas agora taxar aí os fãs que estão criticando essa produção de preconceituosos, de islas e tudo mais, né? tudo que você já tá ligado aí no que acontece normalmente então vamos ver aqui algumas matérias que estão falando sobre isso e bem, pra começar nós temos aqui essa matéria do USA Today a tradução não está ficando muito boa, mas essa matéria é recente ela foi publicada agora no auge dessa treta das declarações aí, né cara? da atriz, e aqui tá falando o seguinte, ó é... sobre agenda woke, né? aqui eu não vou traduzir porque a tradução não tá ficando muito boa mais um motivo pra você fazer o curso da B-Way aí do professor Jonas Bressan aprenda inglês pra você não ficar aí dependente do Google Tradutor e você entender aí tudo que tá sendo falado, beleza? mas essa matéria aqui tá falando é... sobre a reação aí... é... dos fãs a essa... essa produção da Branca de Neve, sobre questão de ser woke, né cara? no caso da agenda woke, etc e eu não vou ler a matéria, eu só vou dar aqui um contexto geral porque aqui no subtítulo eles já falam sobre isso é... o que é a reação racista, né? a Branca de Neve... é... a estrela de Branca de Neve, Rachel Zeller e o engraçado é que quando a gente fala aqui, por exemplo, sobre ter um pantera negra branco, é claro que é zoeira eu não quero ver uma produção assim daí vem os militantes chorando não, mas nesse caso daí a cor do personagem é importante faz parte da história, como eles falam, sei lá e da Branca de Neve o nome da personagem é literalmente Branca de Neve por ela ser branca como a neve aí eles colocam outra atriz e a gente não pode reclamar que não... aí é preconceito, etc também da mesma forma, enfim é... é... não é... não há nenhum tipo de lógica, né? por trás... é... dessa galera, desses militantes mas enfim, temos aqui esse site falando que é preconceituoso, né? que são fãs preconceituosos que estão criticando a Rachel Zeller e que ela não tá falando um monte de besteira aí na internet, né? Beleza enfim, é... vamos lá então que tem outra matéria aqui essa aqui é do Today essa matéria é um pouco mais antiga mas é de julho ainda e é recente já estavam aí passando pano já pra atriz essa do dia 17 de julho é que a Manchete diz o seguinte porque Rachel Zeller está enfrentando reação negativa de novo por causa do remake de Branca de Neve Zeller continua sendo assunto de conversas nas redes sociais após comentários recentemente ressurgidos que ela fez sobre o filme e aqui o mesmo tipo de subtítulo, olha reação racista a escalação de Rachel Zeller como Branca de Neve a mesma coisa e temos também essa manchete aqui do site Inside the Magic deixa eu traduzir pra vocês aqui rapidinho pra vocês verem, ó deixe Rachel Zeller em paz o sexismo e o racismo por trás da reação de Branca de Neve e é basicamente a mesma coisa então são vários sites aí já começando a atacar os fãs e sites grandes USA Today ali é um portal gigante nos Estados Unidos acho que tem até programa de TV lá nos Estados Unidos se eu não me engano tá ok mas é um site gigante e temos outros sites também aí menores que estão fazendo a mesma coisa e agora essa vitimização vai fazer parte da divulgação do filme acontece que Rachel Zeller não é uma vítima nessa história muito pelo contrário Rachel Zeller é uma canceladora a própria Rachel Zeller agora que ela se tornou alvo de críticas ela está se vitimizando ela foi lá no Twitter e postou lá espero que o mundo se torne um lugar melhor um lugar mais acolhedor um lugar mais gentil só que ela não é assim Rachel Zeller é uma canceladora é uma pessoa bem tóxica na internet diga-se de passagem já mostrei aqui tweets dela falando perseguindo pessoas ofendendo gratuitamente celebridades o perfil Data Racer aqui no Twitter fez uma coletânea de tweets aí dela tem vários tweets aqui nessa thread que vocês vão ver aí dela sendo uma pessoa completamente tóxica e agora ela pede para o mundo ser um lugar mais gentil fala para as pessoas serem mais gentis etc o que não é da personalidade dessa atriz o Data Racer resumiu já aqui no tweet os problemas esta é quem a Disney escalou para interpretar a Branca de Neve Rachel Zeller disse ela cancelou o Jeremy Renner chamando de racista transfóbico ela encorajou violência contra a J.K. Rowling chamou a J.K. Rowling de transfóbica também pelos comentários dela e tudo mais a Dina Carano também ela fez várias zoações ali promoveu também que a galera fosse lá ofender a Dina Carano porque a Dina Carano se negou a colocar pronomes neutros na sua bio e isso foi o suficiente para ela ir lá atacar a Dina Carano e diz que todos os conservadores são supremacistas brancos raciais exatamente também atacando todo mundo e aqui são vários prints da Rachel Zeller se comportando dessa forma dessa forma canceladora ali sinalizando virtude e patrulhando os outros ofendendo e tudo mais são vários prints aqui desse perfil data racer então agora que ela é o alvo de críticas ela calma vamos ser mais gentis e vem toda a mídia agora falando que está sendo uma reação preconceituosa ela e etc que é um bando de machitos que é um bando de taxista e tudo mais mas enfim é isso que eu tinha para mostrar para vocês que a operação passa pano aí em defesa de Rachel Zeller está ativado então fiquem ligados pois vão ter mais aí matérias com certeza nesse sentido para promover esse filme principalmente quando esse filme estiver perto de ser lançado beleza mas enfim agora eu quero saber a sua opinião o que você acha disso tudo o que você acha da mídia defendendo Rachel Zeller e chamando os fãs de preconceituosos comenta aí a sua opinião que eu prometo que eu vou ler e vou responder não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de zap telegram e discord não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ative o sininho muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo e aí e aí